Voltamos nos Estados Unidos em 68 e ele fez a volta dos mortos-vivos Que é o senhor Jorge Romero Então quem assiste e gosta do gênero zumbi Esse cara que inventou isso Esse sonho é pra ele E hoje ele morreu Então é uma homenagem pro cara A gente gosta pra caralho Inspirou Ele pôs a nossa vida 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL